Olá estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre eletroquímica, diferença entre pilhas e baterias. Vamos lá? Então relembrando, uma semirreação pode ser definida como sendo a representação individual do processo de oxidação ou de redução. A semirreação de oxidação apresenta reagentes e produtos que participam do processo de oxidação e os elétrons vão estar após a seta, ou seja, lá junto com os produtos. Na semirreação de redução mostra os reagentes e produtos que participam dessa etapa e os elétrons vão ser representados antes da seta, ou seja, lá na posição de reagente. Aqui a gente tem uma pilha de Daniel. Toda pilha é um dispositivo que transforma a energia química em energia elétrica. Na pilha de Daniel a gente tem o ânodo, que é a parte negativa, são duas semicelas aqui. Então a gente tem o sulfato de zinco e a plaquinha do zinco metálica formando o ânodo, que é a parte negativa, é o eletrodo de zinco. Do outro lado a gente tem o cátodo, que é a parte positiva, formado então pela cuba aqui, onde eu tenho a solução de sulfato de cobre e a plaquinha de cobre metálico, que é o eletrodo. Os dois eletrodos são ligados por um fio condutor, aí um fio metálico, aonde os elétrons vão estar passando. Aqui em cima eu tenho um voltímetro, mas poderia ter uma lâmpada que ficaria acesa quando a pilha estivesse funcionando. E as duas células aqui são interligadas por uma ponte salina, aonde os íons vão estar sendo transportados. Quando a gente tem a pilha funcionando, a gente vai ter um esquema como esse. No cátodo, que é a parte positiva, ocorre a redução e ele ganha os elétrons. Então o cátodo, aqui no nosso caso, cobre, ele é a parte positiva, vai sofrer a redução, vai receber os elétrons, como a gente pode ver aqui, e vai aumentar a sua massa, tendo uma deposição aqui no eletrodo. Já na parte negativa, que é o ânodo, a nossa plaquinha de zinco vai perder os elétrons, vai sofrer oxidação e a plaquinha vai diminuir a sua massa, ela vai corroer o eletrodo. Os elétrons vão sempre se deslocar do negativo para o positivo, aqui são representados pelas bolinhas verdes, sempre do ânodo para o cátodo, do negativo para o positivo. Aqui a gente tem uma imagem ampliada dos eletrodos de zinco e de cobre após o funcionamento da pilha de Daniel, e a gente pode observar o ânodo, que é a parte negativa do zinco, corroída com a sua massa diminuída, e o cobre lá, que é o nosso cátodo, a parte positiva, teve a deposição e a massa do eletrodo aumentou com o processo do funcionamento da pilha. As semirreações que ocorrem, então. No ânodo, ocorre a semirreação de oxidação do zinco e ela fica representada desta forma, com os elétrons aparecendo lá junto com os produtos. Sai de zinco metálico, zinco zero, para zinco mais dois. Já o cátodo, ocorre a redução do cobre e ele parte, então, do C1 mais dois, mais elétron. Então, o elétron está aqui junto, do lado dos reagentes, e forma o cobre metálico, cobre zero. Quando eu vou escrever a equação global da oxirredução para a pilha do Daniel, eu somo as duas semirreações, elimino os elétrons e tenho essa escrita aqui como a reação global de oxirredução dessa pilha. Segundo aí o PAC, para você representar uma pilha sem utilizar um desenho, uma ilustração, você escreve dessa maneira. Ânodo metal, barra, solução do ânodo, barra, barra, solução do cátodo e barra, cátodo metálico. No caso da pilha do Daniel, fica assim. Então, o zinco sólido, o seu íon, as duas barras, o íon do cobre e o cobre metálico. A ponte salina é representada, então, pelas duas barras que dividem a parte positiva, a parte negativa da parte positiva e a barra sozinha indica a interface ou, né, do eletrodo aí, da ligação entre o eletrodo e a sua solução. Nesse vídeo, nós falamos sobre eletroquímica, a diferença entre pilhas e baterias. Espero que vocês tenham gostado e até breve!